O canal da Dell tá completando 400 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer a você, você, você... E eu ainda lembro do primeiro vídeo como se fosse ontem. E esse sou eu, depois de dois anos de canal. Um Dell Lover de carteirinha. E se você chegou aqui agora, se inscreve pra fazer parte do nosso canal também. Tem sempre um conteúdo novo por aqui, como reviews de produtos, lançamentos, dicas de tecnologia... Pra quem é apaixonado pelo assunto. E pela Dell, assim como eu. Tchau.